Na palma da mão Enchendo a cara, arrependido Te amo tanto e fui bandido Mas me desculpe a hora É que amanhã não vou lembrar o que eu te disse agora Ai, 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 ai A bebida entra e a verdade sai Ai, 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 ai Quem é que não fez? Encheu a cara e ligou pra eles Ai, 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 ai A bebida entra e a verdade sai Ai, 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 ai Ai, ai, quem é que não fez? Encheu a cara e ligou pra eles Vou falar coisa que eu tenho pedaço Que eu nunca fiz isso não, hein Alô, amor, eu tô ligando, mas se me atende Eu sei que terminamos, mas sou tão recente Eu tô me acabando, me embriagando O que é que eu tô fazendo? Enchendo a cara, arrependido Te amo tanto e fui bandido Mas me desculpe a hora É que amanhã não vou lembrar o que eu te disse agora Ai, 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 ai Ai, 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 quem é que não fez? Encheu a cara e ligou pra ex